Salve, salve, rapaziada do canal do Paizão, aqui é o Gabriel Zucanelli, começando mais um quadro de episódio, né? Volt to the Olympia, e o carbo baixo já tá me afetando. Galera, entramos no deserto, o Pátio me atualizou hoje, falou assim, agora você vai sofrer, filhão. Vamos iniciar os três cardios, tô matando o primeiro aqui agora, e bora pra cima, que o objetivo é colocar a melhor condição da vida, impressionar geral no palco do Olympia, se Deus quiser. Vamos pra cima aqui, 50 minutinhos pra conta, vou tentar mostrar o dia pra vocês hoje. Hoje é treino de ombros, três cards um dia, carbo baixo, mas é o trabalho, tem que ser feito, é o que a gente gosta de fazer, e o que eu sempre sonhei de fazer. Ó, a nega tá ali, olha esse lugar, gente, olha esse lugar, eu não gosto de card não, mas desse jeito, fica até agradável. Então é isso, galera, vamos lá fazer a primeira refeição, tô matando aqui 50 minutinhos, mostro o resto do dia pra vocês, bora. Nossa, o que você está fazendo? Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, começando o treino aqui agora, depois da segunda refeição. Hoje o treino de ombros, o peso aqui não vai como a overall lá no talo, até 80 libras. Vamos chegar nas repetições então, tem algumas técnicas do paizão aí. Vou tentar filmar o máximo pra vocês, tô sozinho aqui, mas vai pra cima, pra cima que o treino tem que ser naquela pegada. Vamos lá. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Olha o alô aí, neguinho. Canal do Pacho. Tô fazendo um vídeo. Legal, hein? Olha os caras aí, cadê aí? Cadê o dinossauro? Vixe, mano, tá absurdo, cara. Isso aí. Vou abusar da sua boa vontade. Você faz um videozinho pra mim aqui? Estou aqui para isso, pra me ajudar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu ia falar a mesma coisa. Meu Deus. Meu Deus. Bora. Vamos lá. E... Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Além Oito Davi mais Doze, vai Quince, vai Um Vamos, bora Deixa ela, moço Bora Deixa ela, vamos Boa Mas galera, eu vou fazer aqui uma máquina de desenvolvimento agora, quando eu estou com o Pacho, com o William, a gente faz apenas um desenvolvimento mais pesadão ali no livre, hoje eu fiz bem pesado, mas assim, é difícil colocar a intensidade quando o Pacho não está junto, então eu vou priorizar o volume de treino hoje, vou usar essa máquina diferente, eu me adaptei bem nela colocando os colchonetes atrás, então vamos explorar o volume para tirar a mesma fadiga como se estivesse o Pacho aqui, não é igual, mas vamos buscar isso, então vamos lá. Olha o dinossauro, só de um apoio aqui, mora o peito. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Né, né? TAMOS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL